Descendentes, a Ilha dos Perdidos Capítulo 5 E um lindo príncipe, de uma terra muito, muito distante. Enquanto isso, do outro lado do Mar da Serenidade, que separava a Ilha dos Perdidos do resto do mundo, ficavam os Estados Unidos, Estados Unidos de Auradon, uma terra de paz e encanto, prosperidade e alegria, que englobava todos os reinos. Ao leste ficavam os domos coloridos do Sultão, onde viviam Aladim e Jasmine, não muito longe do lugar onde Mulan e Lixão guardavam o Palácio Imperial. Ao norte ficava o Castelo Encantado, propriedade de Cinderela e seu rei, bem ao lado, da Cabana da Lua de Mel, o Palácio de Quarenta Quartos que Aurora e o Príncipe Felipe chamavam de lar. E ao sul dava para ver as luzes do lindo domicílio de Rapunzel e José Bezerra, próximo ao local onde Ariel e Eric fizeram sua residência real acima e abaixo do mar, na costa. Mas era no centro que ficava o mais grandioso Castelo de Auradon com suas varandas e torres luxuosas. As mais altas tinham bandeiras azuis e douradas com o tradicional brasão dos Estados Unidos. Dentro dessa construção magnífica havia muitos salões de festa, cômodos e dormitórios enormes, uma mesa de jantar para centenas de convidados e uma biblioteca surpreendente, com todos os livros que já haviam escrito. Tudo isso era muito adequado, obviamente, pois esse era o Castelo da Fera, lar do Rei Fera e da Rainha Bela e sede do trono de Auradon. Vinte anos atrás, o Rei Fera unira todos os reinos dos contos de fadas em um só, sob seu domínio. Nas últimas duas décadas, ele havia governado seus cidadãos do bem com coragem e justiça, e ocasionalmente, com um pouquinho de seu temperamento bestial. Bela exercia uma calma influência na cabeça quente de fera. Ela não era apenas o amor de sua vida, também apaziguava os ânimos e servia como voz da razão em meio à tempestade, além de ser a mãe de seu único filho. A joia da coroa era o charmoso Príncipe Bem, de 15 anos. Não houve nenhuma fada em seu batizado para abençoá-lo com dons, talvez porque ele não precisasse de nenhum. Bem era bonito como pai, com as sobrancelhas marcantes e rosto bem esculpido, mas tinha os olhos gentis da mãe e intelectos sagais. Ele era um menino de ouro de todas as maneiras possíveis, com bom coração e espírito de campeão, capitão do time de Torney, amigo de todos e destinado a governar Auradon um dia. Em resumo, ele era exatamente o tipo de pessoa que a Ilha dos Perdidos desprezava. E assim como na ilha, a magia também não fazia parte do dia a dia em Auradon. O rei fera e a rainha Bela davam prioridade aos estudos no lugar dos encantamentos, incentivando os jovens a trabalhar duro em vez de se apoiar em feitiços de fada ou dragões amigos para ajudar. Como fera era a figura mais poderosa do reino, quando ele propôs essa nova ética de trabalho, ninguém discutiu. Era, uma vez, de fato um novo tempo para o povo das terras das fábulas e contos de fada. Mesmo sem magia, a vida em Auradon era quase perfeita. O sol sempre brilhava, os pássaros cantavam, nunca havia uma espera maior do que cinco minutos no Dvon, departamento de veículos outrora mágicos. E, ainda que as pessoas não estivessem felizes o tempo todo, afinal de contas, não era o paraíso se liga, pessoal, todos viviam contentes. Exceto, é claro, quando não estavam. Não é assim que funciona? Os muitos ajudantes do reino, que eram pequenos músculos fofinhos e peludos, às vezes, animais, estavam causando problemas de novo. Os ajudantes unidos, como se autodenominavam, encontravam-se insatisfeitos. Em uma palavra, descontentes. Muito bem, como podemos ajudá-los hoje? Vejamos, Bey não estava falando com ninguém, exceto com um pedaço de papel, ou melhor, vários. Ele olhou para os documentos à sua frente batucando neles com a caneta. Seu pai havia pedido para ele liderar a reunião do conselho pela manhã como parte do treinamento para se tornar rei dentro de alguns meses. Como já era tradição, o primogênito real assumiria o trono de Auradon aos 16 anos de idade. Fera e Bela estavam prontos para se aposentar. Eles estavam empolgados com a perspectiva de férias longas em um cruzeiro, participar de jantares até alta madrugada, jogar golfe, fera bingo Bela, e relaxar. Além disso, Bela tinha uma pilha de livros tão alta para ler em sua cabeceira que ameaçava desmoronar todas as manhãs sobre uma assustada Madame Samovari quando ela vinha retirar a bandeja do café. As reclamações não eram a única coisa na mente de bem. Naquela manhã, ele havia acordado de um pesadelo. Ou pelos menos sentia como se tivesse sido um pesadelo. Certamente parecia um. No sonho, ele andava por uma vila estranha, cheia de pessoas miseráveis vestindo trapos, que comiam frutas podres e bebiam café preto. Sem leite ou creme. Sem açúcar. Sem bolinho para mergulhar no café. Um horror. Ele caiu dentro de uma vala, mas alguém o havia ajudado. Uma linda garota de cabelo púrpura diferente de qualquer pessoa em Auradon. Obrigado, disse ele, agradecido. E quem é você? Mas ela desapareceu antes dele descobrir seu nome. Ben se voltou para os papéis em suas mãos, tentando esquecer a moça. Ben leu a reclamação dos ajudantes unidos, a primeira do tipo, e seu coração bateu um pouco mais rápido ao pensar que tinha que falar com toda aquela gente e convencê-los de que aquele nível de descontentamento não se justificava. Ele suspirou, e então uma voz familiar interrompeu seu devaneio. Cuidado com os ajudantes, filho. Mais cedo ou mais tarde, eles vão roubar a cena. Ben ergueu a cabeça, surpreso ao ver o pai na porta. O rei fera estava com o mesmo aspecto de sempre, sorrindo feliz e contente como nos cartazes. Por toda Auradon podia se ler bom trabalho sendo bom continue assim. O rei fera ruge de aprovação. Seu pai se dirigiu à montanha de papéis na mesa de Ben. Ben, parece que está trabalhando duro. Ben esfregou os olhos. Pois é. O rei fera deu uma tapinha no ombro do filho. Esse é o meu garoto. Então, o que eles querem exatamente? Ben coçou a parte de trás da orelha com a caneta. Parece que estão chateados, pois fazem todo o trabalho por aqui e não são bem recompensados por seus esforços. Se pensar pelo lado deles, eles têm razão. Hum, o rei fera sentiu. Todo mundo tem voz em Auradon. Embora você não deva permitir que muitas vozes afoguem a razão, é claro. É isso que o treze significa ser rei. Disse ele, talvez com um pouco mais de ênfase do que o necessário. Se continuar levantando a sua voz, meu querido, vai quebrar toda a louça. E a Madame Samovare nunca mais vai oferecer um copo de leite ou um banho quente de novo. A bondosa rainha Bela entrou na sala e deslizou a mão por baixo do braço musculoso de seu marido, mais uma qualidade bestial que o rei parecia ainda possuir. A força de uma criatura selvagem em uma forma meramente humana. Bela continuava tão bonita quanto no dia em que chegou o castelo de fera, resplandecente em seu lindo vestido amarelo. Se hoje havia linhas de expressão em volta de seus olhos, ninguém dava bola. Na verdade, elas serviam para torná-la ainda mais atraente. A partir do momento em que viu sua mãe, Ben ficou mais relaxado. Ele era tímido e quieto, e sua mãe gentil e compreensiva. Ben e Bela sempre foram como duas pequenas flores nos jardins do castelo, preferindo enfiar o nariz nos livros a mergulhá-lo em assuntos políticos. Mas metade dos empregados do castelo assinou essa petição. Veja, aqui estão as assinaturas de Lumiere e Orloge, disse Ben, franzindo a testa. Injustiças de qualquer tipo eram perturbadoras só de imaginar. E o incomodava pensar que as pessoas de quem sua família dependia para manter a vida em ordem acreditavam ter motivo para reclamar. Lumiere e Orloge assinam qualquer coisa que lhes pedem. Na semana passada, assinaram uma petição requisitando que todo dia fosse declarado feriado, contou seu pai, achando graça. Ben teve que rir. O rei fera tinha razão. O francês inquieto e o alegre britânico concordariam em assinar qualquer coisa para poder voltar logo a seus afazeres. Zip Samovari, que era conhecido por aprontar no castelo, provavelmente tinha incentivado os colegas. E assim que se faz. Ouça seu povo, mas exerça seu direito de governar. Lidere com coração atencioso e mão firme. Esse é o caminho para se tornar rei. Rei fera estendeu sua mão, e bem apenas observou. Ele olhou para seu próprio punho, que parecia o de uma criança em comparação ao de seu pai. Fora puxou bem pelo braço, fechando a mão em volta da de seu filho. Assim. Forte. Poderoso. Rei. A mão do rei fera era tão grande que bem nem conseguia mais enxergar a dele. Forte. Poderoso. Rei. Repetiu bem. Fera soltou um rugido, e depois deu um tapa nas costas do filho, quase lançando-o em direção à luminária mais próxima. O chão tremeu quando ele saiu da sala, ainda rindo. A rainha bela pareceu aliviada. Fera não era de fazer piada de si mesmo, embora fosse bem menos indulgente quando alguém tentava usar esse recurso com ele. Ela abraçou o filho, puxando-o para perto de si. Bem, não precisa ser como o rei fera. Seja você mesmo. Isso é mais do que o suficiente. Não é o que meu pai diz. Bela sorriu. Os dois sabiam que não adiantava tentar explicar a lógica de seu pai, e ela não iria tentar. Não importa o que aconteça, eu e seu pai acreditamos em você. É por isso que queremos que comece a se reunir com o conselho. É hora de aprender a governar. Será um rei maravilhoso, do seu jeito. Eu garanto. Espero que sim, disse bem, meio inseguro. Eu tenho certeza, insistiu Bela, dando um beijo na bochecha do rapaz. Conforme o som dos passos leves de sua mãe desaparecia, ele pegou a caneta e voltou aos papéis. Dessa vez, porém, só tinha olhos para a própria mão fechada, com o mesmo anel com a cabeça da fera que o pai usava. Forte. Poderoso. Rei. Ele apertou a mão com força. Bem jurou que deixaria seu pai cheio de orgulho. Gostou do conteúdo? Deixe seu like para apoiar o canal. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto